Olha o cabeçudinho, cabeçua de trivela e vem Cruzeiro com o Lucas Silva, solta a bola Lucas Silva, pelo amor de Deus Lucas Silva Caiu Jorge, matou contra-ataque o Lucas Silva, impressionante Fim de papo da Mineirão, vitória do Cruzeirão, cabuloso Três para o Cruzeiro, William, Matheus Henrique e Caio Jorge Um para o arpétigo ANS Campeon, o Cruzeiro vence o Lanterna, sobe uma posição na tabela E agora tem 15 dias de descanso pela frente, até o retorno do Campeonato Brasileiro Onde o adversário será o São Paulo Vitória importantíssima do Cruzeirão, cabuloso O Cruzeiro precisava e o principal, essa torcida que merecia tá gente Tinham quase 60 mil pessoas aqui hoje, apoiando o Cruzeiro Que não vencia a 5 jogos no Campeonato Brasileiro O torcedor continua acreditando, continua apoiando, continua incentivando E tá aí, 3 para o Cruzeiro, 1 para o Atlético Goianiense, Patrick Lopes e Diego Deleó É isso aí né, a gente falou, o Cruzeiro precisava dessa vitória aqui contra o Lanterna da competição Com desempenho ou sem desempenho, até houve desempenho, principalmente do meio para frente Na minha opinião o sistema defensivo hoje falhou demais contra uma equipe que é uma das piores em termos ofensivos Não é à toa que é o Lanterna, mas comemorar demais O que traz uma tranquilidade de um 14 dias sem partidas Para daqui a duas semanas desse mesmo Mineirão contra o São Paulo Que teremos ali ou já ultrapassado, dependendo do que acontecer hoje Ou estaremos muito próximos né Então o Cruzeiro fez a sua parte, venceu 3 a 1 Diego Deleó, vitória aí contra o Lanterna nessa 25ª rodada 3 a 1 para o Cruzeiro Vou recapitular tudo o que nós falamos na jornada antes do jogo Mais importante que o desempenho, era o resultado O Cruzeiro atingiu o que era necessário Venceu, pontuou, fomos para 40 pontos Avançamos na tabela Ponto, vamos para o desempenho Alguns desempenhos interessantes do meio para frente Mas do meio para trás A equipe deixou muito a desejar Principalmente na hora do orquestramento do momento de marcar Entendeu? A sincronia do momento de marcação Saiu o Ilha O Zé Ivaldo vai E quem vai fechar o miolo de zague aqui Porque tá só um zagueiro E o lado esquerdo vem junto no balanço Balançou para a direita O lado esquerdo tem que balançar Tá vaiando quem? Tentando ver ali, né? Algumas vaias ali Eu não sei se é para a equipe da Atlético Aniense Em fundo É Então eu achei que deixou a desejar Nesse sincronismo de marcação Principalmente pelo lado esquerdo, tá? Porque eu gosto da ideia De que o Ilha De que o Ilha é um atacante pelo lado direito Às vezes ele cai até aqui na esquerda Tem que deixar o Ilha livre Porque é difícil você ter jogadores criativos, Patrick É mais fácil você ensinar alguém a marcar Do que ensinar ele a criar Gente, a gente trabalha com futebol de base Se chega um jogador lá que é criativo A gente utiliza ele como criador E ensina um outro a marcar Porque é mais fácil ensinar a marcar A criatividade é difícil Então o Ilha, ele tem criatividade Tem que liberar o Ilha para ele criar Só que para isso tem que ter sincronismo No momento defensivo Porque tem que cobrir ele Só um relato das vais, Diego Agora sim, Deleon Eu entendi Os jogadores do Cruzeiro Que faz sempre aquela festa Da comemoração Viking Ou Viking Como alguns gostam de dizer Dessa vez não ficou E aí a torcida vaiou Quando eles saíram de campo E a própria torcida fez por ela mesma E não entendi, né O porquê o Cruzeiro Que depois de uma sequência ruim Num domingo Quais 60 mil torcedores Não ficaram para fazer a comemoração Não entendi É o que? O desgaste? Sal quente? Eu acho que não explica Um minutinho ali, dois Não fazia assim, né Tanta diferença assim Mas enfim O Cruzeiro venceu por 3 a 1 O Diogo já está se deslocando ali Para poder também ir para a Zona Missa E ir para a entrevista do treinador Vamos ali com o Diogo para ver A internet está agarrando, viu Diogo? A internet está agarrando aí Está agarrando muito Se for para você aí Não vai ficar legal por enquanto Está agarrando muito Porque é coisa Assim que retornar aí A gente volta para você De Leon Em relação aos jogadores, né Sequência para o Caio Jorge Falávamos, né De Leon Qual seria a reação do Caio Jorge Pós a partida Principalmente depois Da perca do pênalti E na minha opinião Foi uma ótima partida O Caio Jorge Estreou com a camisa do Cruzeiro Ô Patrick Eu durante a treina Assim, agora No final do segundo tempo Eu estava pensando Exatamente nessa pergunta Que você me fez Na jornada E aí, De Leon O que você acha Como vai reagir o Caio Jorge Aí o que nós falamos O meu querido Obrigado, tá O jogo do Caio Jorge Vai dizer Como ele vai reagir E o campo fala Não é nós que vamos falar É o campo O que vocês viram aí em casa Vocês que acompanharam o jogo Cara, você viu um Caio Jorge ligado O tempo inteiro E o Caio Jorge hoje O gol de centroavante Ficou mais próximo da área E eu observo muito isso Tá, Patrick? O jogador jogando sem a bola Porque é 100 minutos de jogo O cara só fica com a bola No pé dele 5 minutos, 6 minutos E os outros 90, 95 minutos Ele passa fazendo o que? Ele tem que movimentar certo E hoje o Caio Jorge Movimentou certo, cara Cara, várias vezes A bola passava na entrada da área Ele estava sempre na marca do pênalti Ele estava na pequena área Que é isso que um centroavante Tem que fazer Ele tem que incomodar Os zagueiros sem a bola Se vocês não estiverem Posicionados aqui Eu vou estar Você tira dois jogadores De jogar Porque vai ter que ficar Marcando o centroavante Então hoje o Caio Jorge, cara Mostrou Que tem personalidade Que pode agregar Que pode contribuir E que tem condições, sim De envergar a camisa nova Do Cruzeiro Agora a sequência É que vai dizer Só que pra isso A bola tem que chegar E hoje o Matheus Pereira O Matheus Pereira e o William Fizeram aquela partida Que a gente gosta Que eles fazem Matheus Henrique também Auxiliou bastante Aí a bola chega Pro centroavante Aí dava Dito isso O Dineno várias vezes Passou fome No ataque do Cruzeiro Porque a bola não chegava João Sampaio Mandou o superchat Falou o seguinte Vou te falar Que eu arrepiei Com a comemoração Do moleque Do Caio Jorge Todos nós, né? Sim Torcemos muito Inclusive a comissão técnica Aqui Na hora do gol Do Caio Jorge O que eles comemoraram Foram muito Comemoraram sim O primeiro O segundo gol Mas o do Caio Jorge Foi unânime Aqui Todos comemoraram O Diogo está se deslocando Lá pra zona missa A internet está de boa Se quiser chamar aí Pra você ir Caminhando e conversando Com a galera Diogão Só você me dá um sinal Aqui que a gente volta pra você Tá com você aí Meu querido Vamos lá meu povo É aquele mesmo Uma sequência de sempre Vamos chegar ali Da gente ouvir primeiro A palavra do Ceabra E depois nós vamos pegar ali A zona mista Foda que às vezes No meio da coletiva Do Ceabra Os jogadores já começam a passar Vou chegar aqui embaixo Que pode ser Na saída aqui do gramado Já passou todo mundo Se ainda tem alguém Mas não Já desceu todo mundo Aqui na parte da A gente está chegando aqui Bem ali na frente Onde os jogadores descem Do gramado Pra O vestiário Já está todo mundo no vestiário E depois eu vou até Tentar ver aí Com alguém no Cruzeiro Essa reclamação Que a galera está fazendo aí Da situação de De não ter né A galera ali parada Pra poder conversar Parada não Pra poder A Vick E isso O Patrick falou Vai Vai Pô Patrick Gastou hein Cara Patrick Gastou No sotaque Mas enfim Mas tipo assim Mas sabe o que rola Pô mano Graças a Deus O Cruzeiro venceu 3x1 hoje Pra ficar leve Ou pelo menos Mais leve Pra todo mundo Nesses 15 dias O Ceabra Poder trabalhar com calma Os jogadores Trabalharem com calma Vamos ver essa situação Do Japa Aí tem o Lautaro Também Então todo mundo Mais tranquilo Um pouco mais calmo Com essa situação Trabalhar agora Se preparar bem E voltar com tudo Nessa reta final Porque quando voltar Já tem São Paulo Já tem Sul-Americana Os dois jogos Importantíssimos Gente Que aí não São Paulo Se é Libertador Se é Copa do Brasil O Cruzeiro Geralmente não é a vantagem Mas o campeão brasileiro Vou ser sincero O Cruzeiro é freguesasso Do São Paulo No Brasileiro Então Desse jogo aí Isso não pode acontecer Não Infelizmente Pega os números aí Pra ver Cruzeiro e São Paulo Com o campeão brasileiro Que vocês vão entender O que eu tô falando Então é o tempo Necessário agora Pra acalmar Pra organizar Pra colocar a cabeça No lugar Pra preparar mais aí O Peralta Pra dar mais Mais Condição física Pro Wallace Entendeu? Acho que esse tempo Vai ser importante É isso Então o Diogão Vai se deslocando lá Tanto pra entrevistar O Fernando Você abre também Pegar ali Quem sabe O relato de alguns jogadores Tem o melhor na partida Pra você O Deleon Eu gostei de muito Dois jogos Teve vários Igual Matheus Henrique Fez uma bela partida O próprio Matheus Pereira Também não esconde do jogo E ele muito marcado Ele gera ali né Pros seus companheiros Também espaço Pra que possam jogar Eu creio que o Matheus Henrique Achou muito desse espaço Através da boa marcação Sobre o Matheus Pereira Mas gostei de dois jogadores Do Lucas Romero Do Lucas Romero E do Caio Jorge Ganhou um desempenho Mas teve resultado Ótimo Que é o mais importante Vitória tira da crise O que acaba com a crise Vitória 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 Pronto Mas se você pegar individualmente Lucas Romero Lucas Romero Caio Jorge Matheus Pereira Matheus Henrique Tiveram Tiveram números Desempenho E vitória O William Ofensivamente O William Ofensivamente Mas o William É isso Ele precisa ter cobertura Sempre foi Não adianta Ah então ele é fraco Não O William é um atacante Ele tem criatividade Só que tem que ajustar O momento de marcação E isso aí quem faz É o treinador O treinador tem que colocar Responsabilidades Nos companheiros Ao lado dele Tá vendo Na hora que o William for Por exemplo O Marlon não pode subir Os dois volantes Não podem subir Já tá fazendo Superioridade numérica Lá na frente Pra que subir todo mundo Diogão Tá com você aí O pessoal tá perguntando Muito Se tiver oportunidade De perguntar Pra algum jogador Na zona mista Por que que não houve A comemoração No final da partida Beleza Quando eu chegar Eu vou sair A minha câmera Tá atrapalhando Não tá Diogão tá lá Conversando ali Nos bastidores Abaixando o retorno Um pouquinho Do Deleon aqui Deixa eu voltar lá Com você Diogão O pessoal tá perguntando Dependendo Se tiver oportunidade De perguntar Pra algum jogador Por que que não houve A comemoração Muita gente Reclamando aqui Inclusive teve vaias Aqui da torcida Na saída do time Em campo Por causa de não Ter ficado Pela comemoração E todo mundo Ficou sem entender Na hora né O time ganhou 3x1 E logo depois Teve essa situação Mas eu vou perguntar Peraio Pereira São Paulo joga Nessa 25º Roda rodada Com o Caio Jorge O gol vai sair Por exemplo E tal O Tevez Não mano Não julgou Colocar Aí ele fala É desnecessário É desnecessário Estava fazendo O Cruzeiro Seabra O retorno Vamos deixar Fernando Seabra Eu queria que você Vemos que tinha algumas armadilhas Nesse jogo Diante das características Do Atlético Venenense Que é uma equipe Que embora Esteja na última posição Vinha num processo De recuperação Dando sinais De melhora Com uma grande Competitividade Conseguimos Conseguimos ter o controle Até a primeira Metade Do primeiro tempo E depois Sofremos Tanto em ajustes Da nossa pressão Mas principalmente Com os contra-ataques E nós sabíamos Da qualidade Dos contra-ataques Da equipe deles Nós precisávamos No intervalo Fazer ajustes Defensivos De coisas conhecidas Nossa Que nós estávamos Tendo um pouquinho De erro De leitura E de atraso Eles foram feitos A gente melhorou A nossa pressão Mas precisávamos Sobretudo mudar O nosso posicionamento Para atacar Não só para gerar As oportunidades Porque isso aconteceu No primeiro tempo Mas principalmente Para ter o equilíbrio De não tomar os contra-ataques Que estávamos tomando Durante o primeiro tempo Então acho que No segundo tempo A gente volta melhor A gente consegue se impor A gente busca O terceiro gol Tem condições De fazer mais um E tivemos o controle Do jogo Sem dúvida Durante o segundo tempo Em algum momento Ali no final Aquela pressão De final de jogo O Atlético Chega com uma qualidade Que tem bola parada Mas em relação Ao jogo Acho que a ideia geral É essa Em relação Ao Fernando Seabra Eu acho que na verdade É uma pergunta Que na verdade Ela se estende A todo o processo Pelo qual O Cruzeiro está passando Quer dizer A gente Teve muitas mudanças De elenco De grupo E aí a gente fala De pessoas Que estão aprendendo A se conhecer Criar vínculo Então saíram oito jogadores Chegaram sete E esse processo todo Tem acontecido Nesse período E a gente Hoje Dá sinais De que tem um grupo Mais maduro Que se conhece Que está convivendo Bem no dia a dia E que tem trabalhado Bem Então A gente sabia Da importância De dar Uma resposta No brasileiro E ter essa vitória Mas se você olhar Nos últimos três jogos A gente Nos últimos quatro jogos Teve a vitória Contra o Boca em casa Teve a vitória de hoje Uma derrota Para o Internacional fora E um empate em casa Para o Internacional Numa circunstância Toda que a gente já conhece Então Eu entendo Que É um momento De Construção Novamente De um trabalho Que está Chegou num ponto E ele precisa evoluir Só que É um processo Que leva tempo Nós tivemos Muitos resultados Com um grupo Que já se conhecia Logo depois Que eu cheguei No início Também houve Questionamentos Porque os resultados Também oscilaram Teve o Alianza aqui Teve o Atlético Mineiro lá E depois com o tempo O trabalho começa a aparecer E agora nós deixamos De ter um pouco De resultado Justamente porque Também não temos tempo De trabalhar Com o calendário Que estamos E com um grupo Todo reformulado A medida que o tempo Vai passando O trabalho começa a aparecer Então agosto Sobretudo Para mim Na minha vida Se você me fez Uma pergunta Pessoal Foi o mês Que nós eliminamos O Boca Juniors Numa competição Sul-americana O Fernando Dentro disso Professor É porque A gente percebe Por exemplo No último jogo Teve vaia E teve muita vaia Como que faz Para mobilizar Jogador Como faz Para mobilizar Por exemplo Caio Jorge Que errou aquele pênalti Enfim Você disse que foi Uma decisão de campo Para um jogo Tão importante Desse Por que? Porque ele é tão importante Porque o outro jogo É só no dia 15 Tem essa parada Por conta da data FIFA E um resultado ruim Hoje poderia ser Difícil para todo mundo Inclusive para você Como mobiliza Em um pouco tempo Tudo isso Sabendo que É Torcida cobrando É resultado Precisando chegar E também É Projetando Brasileiro São Paulo Com esse jogo Que vai ser o Mineral A diretoria conseguiu Trazer esse jogo Para cá E também Na sequência Muito curta Tem Copa Sul-Americana Fora de casa A gente consegue Mobilizar Colocando foco No trabalho Então quando nós Jogamos contra o Internacional fora Nós não fomos O time Que nós gostamos De ser, pretendemos ser Queremos ser E queremos mostrar Para a nossa torcida Porque nós jogamos Só no nosso campo Não jogamos no campo adversário Nem defensivamente Nem ofensivamente E colocamos foco Nesse sentido Para o jogo seguinte Contra o Internacional E embora O resultado de vitória Não tenha vindo O desempenho Nesse sentido veio Então a gente Tem que ser Primeiro justo Na cobrança E justo também No reconhecimento Daquilo que foi bem feito Então O sentimento Era de que Beleza Nós nos reencontramos Com o nosso jogo Agora nós precisamos Nos reencontrar Com a vitória Que era o jogo De hoje Em relação ao Caio Ele é um jogador Que teve uma Uma sequência De carreira Muito prejudicada Pelas lesões Foi muito cedo Para a Europa E lá teve lesões De joelho Acabou perdendo O desenvolvimento Final dele Para um nível Competitivo Pelo potencial Que ele tem Mas esse potencial Está aí A gente viu ele hoje O que a gente fez Foi dar confiança Para ele Falar para ele Que ele ia jogar E fazer as orientações Então eu mesmo Fiz um coaching Com ele ontem também Para tirar qualquer dúvida No sentido De passar confiança De que As coisas Que ele Precisa fazer Ele já entendia A questão era Acertar o tempo Dos movimentos Seja defensivo Seja ofensivo Então Ficar mais com as leituras Mais rápidas E aí a gente Viu hoje Um jogador Que se dedicou Que competiu Que criou Movimentos Então o nosso Terceiro gol Uma assistência Característica Do Matheus Pereira Com refino Com engano Uma solução Técnica Primorosa E um movimento Do Caio Fazendo a ruptura Naquele momento Caio também Atacou as costas No lance que faz A assistência Para o Matheus Henrique Então é aquilo Que eu falo Para vocês Ainda com quatro dias Dá para colocar Alguma coisa Então nós atacamos A área um pouco melhor Nas chances que tivemos Também Então tivemos o Matheus Henrique Que é um meia Ou um médio meia Entrando no segundo pau Fazendo um gol de cabeça Então Com o pouco tempo Que tem para trabalhar Os jogadores Têm o desafio De conseguir colocar Algumas coisas em prática E algumas coisas Eles colocaram E foram felizes E foram decisivos Nesse sentido Lembrando novamente Que a gente sabia Da dificuldade que ia ter Porque o Atlético Goianiense Também não jogou No meio da semana Então eles sustentaram Aquela intensidade Que foi o primeiro tempo Por mais tempo que a gente A gente acabou tendo Terminar o primeiro tempo Conseguindo fazer Uma contenção Para se organizar No intervalo E voltar Para ser mais eficaz Seabra Boa tarde Nas suas últimas coletivas Uma das palavras Que você mais usou Foi tempo Você pedia tempo Para colocar Alguns jogadores da base Tempo Para esses reforços Tempo Para o Caio Jorge Agora você vai ter Tempo Para treinar Qual que é a importância Dessa parada Para conseguir Recuperar Alguns jogadores E ainda Para garantir Ainda mais confiança No grupo É fundamental Porque esse tempo Da parada Ele nos permite Treinar De forma Aquisitiva Porque Na rotina normal Do nosso trabalho A gente só Recupera E prepara Para o jogo Recupera Prepara Para o jogo Então tem muitas Coisas Que os jogadores Precisam entrar Do menos Eles treinam mais Eu tenho acompanhado Então ele entrou bem No último jogo Mas tomou um cartão amarelo Extremamente suspeito Num jogo Que a gente já tinha O adversário com a menos Foi substituído Por uma questão De segurança Para evitar Uma possível expulsão No segundo tempo Então Tem muitas coisas Que a gente gerencia E que o jogo Exige da gente Nesse jogo A gente entendeu Que precisava De um jogador Fresco Na linha média Colocou ele Ele entrou muito bem No segundo tempo Infelizmente saiu Lesionado Então É só para te Reforçar A importância Do trabalho As coisas Não surgem Só Com Investimento Ou com dinheiro Dinheiro Investimentos são fundamentais Mas isso daí Só vai se manifestar Se a gente tiver A oportunidade de trabalhar Seabra Boa tarde Os colegas já perguntaram Bem aí Sobre o Caio Jorge Também sobre o tempo De trabalho Que você vai ter Eu queria saber o seguinte Mais da situação Do Japa mesmo Hoje teve uma oportunidade Ele acabou Saiu sentindo ali Meio que chorando Já teve alguma avaliação Alguma coisa grave Como é que está A situação do jogador Eu ainda não tive Nenhuma informação Do departamento médico Em relação à situação Do Japa Mas foi isso Foi um trauma ali E ele acabou pedindo Para sair Seabra Você citou aí As entradas E as saídas Dos jogadores Agora nessa janela Do meio de ano Eu queria que você Fizesse um balanço Dessa janela Feita pelo Cruzeiro No meio da temporada E se em relação Aos problemas Que o Cruzeiro Teve para o ataque A questão do Dineno A possível saída Do Arthur Gomes Se você chegou A conversar Com a diretoria Sobre a necessidade De reforçar Esse setor Se possível Nesses últimos dias A gente sempre Tem conversas Constantes E essas conversas Englobam Todos os setores Todas as posições Da equipe Nós também Temos um monitoramento Muito próximo Dos nossos jogadores Da base Jogadores que eu conheço E tenho acompanhado Tínhamos a previsão De integrá-los No treinamento Nesse período De data FIFA Mas com o advento Da saída Da negociação Do Arthur E a lesão Do Dineno A gente teve que acelerar Nesse sentido Para o jogo De hoje A gente está sempre Esperto no mercado Em oportunidades Que possam Fortalecer A nossa equipe Acho que foi Uma janela Muito bem feita Os jogadores Que chegaram Eles têm Contribuído Com o nosso trabalho Com o ambiente De grupo E eles têm mostrado A cada semana Que passa Maior Engajamento Compreensão E vão nos ajudar Muito A gente sempre Tem que entender Que o jogador Que vem da janela europeia Ele está no início De temporada Está certo Então Existe um processo Para que esses caras Consigam render Jogando quarto e domingo Com alguma consistência Alguns Conseguiram desenvolver Isso um pouco Mais rápido Outros Cada um Tem o seu tempo E a gente tem Que ir analisando Isso Mas eu tenho A convicção De que De que O nosso grupo À medida que o tempo Passa Vai ficando Cada vez mais forte E vocês vão ver O impacto Dessa janela Quando acontecer Esse acúmulo De trabalho Seabra Falando sobre Esses quatro garotos Que você puxou O Joseph A turma já conhece mais O que o Dorival O Teves E o Kaique Kenji Eles podem oferecer O Dorival Com físico mais pronto E os outros dois Ainda Num primeiro ano De sub-20 Já trabalhando Com o profissional E a opção Por trazer um E deixar o outro Como que foi Esse trabalho Conduzido aí Nos últimos dias Sim Dorival é um lateral De força É um lateral Competitivo Bom defensor Tem um Um jogo aéreo Também Defensivo De bolas frontais Interessante E é um jogador Que ofensivamente É Tem as suas melhores Ações Pela Velocidade Do apoio Por atacar Profundidade Né Então nesse sentido Ele consegue também Construir algumas situações Ofensivamente Acessivamente É Joseph Como você já disse O pessoal já conhece bem Acho que também Nesse período Que ele tem tido Para otimizar O desenvolvimento dele Ele tem se tornado Um jogador Mais versátil E a versatilidade Acho que potencializa As qualidades Que ele tem É De ser um jogador Com leitor de espaço Dinâmico Que é ativo Corre o tempo todo Bom Na relação com bola Em soluções De espaço reduzido Enfim É E os dois meninos Da frente A gente observou Nesses dias Eles tem Tanto capacidade De atacar espaço Quanto de jogar Em espaços Reduzidos Teves É um jogador De muita mobilidade E o Kaique Kenji É um jogador Que tem boa velocidade E tem boa finalização E um pouco mais específico Como ponta Do que o próprio Teves Tá certo Então E aí a gente observou Aqueles Em função Não só De desempenho Mas De aquele Que tá se sentindo Mais à vontade De repente Se vai entrar Por uma primeira vez Esse cenário Pode ser intimidador Tá certo Então a gente Foi Foi entendendo E Poucos dias Os dois Os dois foram bem Na verdade E a gente Tomou uma decisão Em cima Em cima Em cima Conta o Teves Ter jogado Uma Copa São Paulo Até o final Enfrentado Um estádio cheio Quer dizer Tá um pouco mais Familiarizado Com a novidade Que ele ia encontrar Aqui Em relação Aquilo que ele Encontra Nos jogos da base Seabra Lanterna Da competição Como é que é Para a equipe técnica Primeiro de tudo Assim É agradecer A nossa torcida Pela presença Por tudo que eles Têm feito Em relação Ao apoio A encher a casa Tornar o ambiente Favorável A gente Ter um homem A mais Em campo Realmente Isso tem acontecido Então O primeiro impacto Foi de alegria De saber Que tinha vendido Tudo isso De que a gente Ia encontrar Esse cenário Que a gente Gosta de encontrar Em casa E que torna Muito especial Trabalhar no cruzeiro E poder servir Essa torcida Então Esse é um Fator muito importante Segundo Para os jogadores É muito mais difícil Mesmo Castiga muito mais Desgasta muito mais E se isso For se repetindo Quanto mais for Para o final do ano Mais alta vai estar A temperatura E pior É E é um Fator que Ainda mais Num jogo Em que você Jogou no meio De semana E o adversário Não É um fator Extra Que pode gerar Alguma dificuldade Como a gente Viu aí Em alguns momentos No final Do primeiro tempo Nosso time Sentindo um pouco Já o cansaço E o time deles Também Também sentiu Mas acho que Em menor grau Seabra Boa tarde Cruzeiro chegando Ao G6 Do campeonato brasileiro Com 41 pontos É lógico que falta o jogo do Bahia ainda Que joga um pouco mais tarde Qual que é o real objetivo Do Cruzeiro Que é traçado entre Diretoria Entre jogadores É ficar entre os seis colocados Dos brasileiros É chegar em uma final De sul-americana Qual que é o real objetivo Até para o torcedor também Conviver com isso Nós temos o objetivo de ficar brigando sempre na zona da Libertadores Então a gente tem que olhar para cima na tabela Esse jogo foi fundamental para que a gente continuasse olhando para cima E para conseguir galgar posições Está certo? Agora a gente tem acima de tudo o desafio de sempre vencer o próximo jogo Não importa se a gente vai pegar a equipe que está no Z4 ou o primeiro colocado da competição Então se nós somos competentes em enfrentar sempre o próximo jogo Buscando a vitória e gerando situações para conquistar a vitória Isso vai nos aproximar desse objetivo da Libertadores E eventualmente se houver uma sequência interessante nesse sentido de coisa maior Mas o nosso foco é estar nessa briga de G6 E se colocar numa disputa por Libertadores A sul-americana nós estamos na quarta de final Sabemos da dificuldade do quanto é tradicional e qualificada a equipe do Libertar Mas já viemos também de um duelo muito difícil E temos que pensar em fase a fase Mas se você for pensar são cinco jogos para se chegar a um título Nós temos ambição, nós sabemos o tamanho do Cruzeiro E temos o privilégio de representar o Cruzeiro nesse momento Então nós vamos brigar sim buscando aí uma... Chegar numa final de sul-americana Está aí a coletiva do técnico Fernando Seabra, Patrick e Deleon Então é isso, Fernando Seabra falou algumas coisas importantes Daqui a pouco o Diogo vai deslocar lá também para a zona missa Já vou até tirar ele daqui, porque a prioridade é dele E vou deixar o áudio aqui no jeito, qualquer coisa ele chama Porque daqui a pouco vai pegar ali, se Deus quiser, também os relatos dos jogadores O Cruzeiro venceu por 3x1, mandando um salve aqui para o Ian Fernandes O Bruno Rafael, o Elton Castro também Tiago Ribeiro, enfim, todos vocês que ainda continuam aqui Não esqueçam, deixe o seu like também Se possível, que ajuda demais no engajamento do canal 3x1, já falávamos sobre isso O próprio Seabra já citou também 14 dias de descanso Um jogo de domingo, 11 horas da manhã Depois de um jogo de quarta-feira Onde o Inter também exigiu bastante do Cruzeiro Um Atlético Goianiense descansado Contudo, o Cruzeiro ganhou Na sua opinião, Deleon O Cruzeiro venceu e convenceu Ou parte muito daquilo que falávamos antes da jornada Tinha que vencer, independente do desempenho Vamos lá, venceu e convenceu Barra Porque o Cruzeiro... Vai lá, vai lá Diogão chegou na zona lista lá Vamos lá então É, vamos fazer o seguinte Segura só um pouquinho, Deleon Sim, sim, você é prioridade, Diogo Vai lá Vamos ouvir o Marlon, Marlon, Marlon Os resultados não vieram porque a gente ficou devendo alguns aspectos Então a gente, junto com a nossa equipe de análise Vai corrigir o que tinha que ser feito certo Para voltar a vencer fora de casa também Mas agora o foco total é em recuperar É em trabalhar bastante esses dias Testar variações Trabalhar em cima das nossas deficiências Para voltar contra o São Paulo e vencer novamente Que é muito importante Marlon, agora uma observação muito pessoal É o do interior aqui do canal Avó Celeste A respeito das suas reações dentro de campo durante os jogos Às vezes você fica meio nervoso Contra o Internacional foi assim É o seu desempenho pessoal ou é um coletivo que não está funcionando como você esperava Como vinha funcionando anteriormente? Não, você quando é parte de uma engrenagem Você tem que se preocupar em fazer o seu trabalho bem Para ajudar no coletivo Às vezes a gente lamenta uma jogada A gente fica chato A gente fica irritado com o lance que acontece Quando você erra Quando você quase faz um gol, enfim Mas sempre tentando jogar o colega para cima, positivo Hoje teve umas outras jogadas ali Que eu tentei tabelar e entrar na área E fiz o movimento E a bola, o cara cortou no final A bola, o cara lamenta Quero fazer gol também Quero jogar Mas o cara tem que ser muito autocrítico também Eu já disse até mesmo para você Que algumas vezes quando eu não fiz boas atuações eu reconheci Mas é mais deixar de competir Acho que isso é o mais importante A gente tem que sempre ser muito autocrítico Quando às vezes não vai na vontade Você tem que arrumar alguma coisa dentro do jogo Para entrar na partida Eu mesmo no começo Ele estava um pouquinho no jogo ali Com uns errinhos técnicos Um tempinho de bola, uma coisa ou outra E fui numa bola ali correndo Ele deu um carrinho ali Para pegar uma confiança, uma herergia Eu sou esse tipo de jogador Eu nunca vou me esconder Eu sempre dou a cara a tapa Em qualquer tipo de situação Quando a situação está ruim Foi até uma coisa que a gente falou para o cara Jorge, baixa a cabeça e corre Que a resposta é essa As pessoas sabem do meu potencial Sabem do que eu posso entregar Assim como os meus colegas também Então você dando o seu máximo As coisas acontecem natural Porque o trabalho corresponde a tudo Marlon, só uma aqui aproveitando Você falando do Caio Jorge Uma situação tão engraçada Porque no último jogo Teve aquela situação do pênalti Que acabou perdendo Gerou um desconforto Mas hoje um gol E uma assistência Você está falando aí Deu a volta por cima Jogou muito o Caio Jorge Cara, exatamente isso Teve a situação do pênalti A gente conversou ontem Quem são os batedores de pênalti Talvez não fosse o momento mais oportuno Para ele bater Mas a gente tende também Ele quis chamar a responsabilidade Naquele momento A gente conversou também Para algumas pessoas Que pensam que a gente Seis em mil Da cobrança Quando passou a bola Para ele Completamente diferente Porque uma semana A gente cobrou os pênaltis Aqui muito bem Mas a gente tenta Potencializar os colegas Está passando por um ano Difícil de não fazer gols Mas é um menino Que trabalha muito Que está com muita fome De jogar aqui Ele fez um contrato longo Eu disse que Às vezes a gente tem que ter Muito cuidado com o jogador Porque você pode fritar ele Logo no começo do clube E vocês que estão Há mais tempo Com a companhia do Cruzeiro Sabem como é isso É um clube de muita exigência Uma torcida que está acostumada a vencer Então quer jogadores Que entregam um resultado Dentro de campo condizente Mas ele trabalhou muito bem Escutou muita gente A gente conversou com ele Que quando as coisas Não estão saindo É momento de correr bastante De fazer o simples E ele fez o simples Hoje foi abençoado Com uma grande partida Com um gol Com assistência Para o Matheus Henrique Também que vem jogando muito bem Então a gente fica feliz por ele Muita gente tem margem para crescimento A gente está tentando Entregar uma sequência De vitórias normalmente A gente vinha de muitos Reveses aí De resultados que a gente não esperava A gente sabe que poderia Estar melhor na tabela também Então é importante vencer Recuperar a competição De alguns jogadores Aproveitar a data vivo Para trazer o Gabriel Verona de volta Para trazer o Lautaro Dias de volta Que são peças fundamentais E para aumentar a competição interna Para a gente ter mais jogadores Ápicos para jogarem Infelizmente já passei um machucado Hoje Mas é um menino que trabalhou Muito nesses dias E merece Chorando inclusive A gente lamenta Espera que não seja nada grave Mas é importante Que a gente dê uma resposta Para o torcedor A gente entende muitas vezes Quando tem as cobranças Mas a gente tem que fazer O nosso trabalho Tem que ser muito crítico E procurar dia a dia evoluir E baseado na sua resposta Referente ao Caio Jorge Quero parabenizar Pela sua atitude Porque muitos questionavam O Marlon não quis bater o pênalti Amarelou pela circunstância Não, pelo contrário Você foi cortês Para dar moral para aquele Que estava confiante Apesar de toda circunstância Ele estava confiante Em bater o pênalti E você permitiu Como também um capitão do Cruzeiro Que sempre esteve aqui Na toca da Raposa Não, a gente confia Nos companheiros De olhos fechados Não tem Pode ser o Caio Jorge Pode ser qualquer um A gente trabalha Claro que os bateleiros principais São o William e eu A gente são os bateleiros principais Mas naquele momento ali Eu sabia o quanto era importante Ajudá-lo também Depois a gente conversou Que talvez não fosse um momento propício E tal Mas a gente também Quando as coisas não acontecem Tem que chamar a responsabilidade Fomos cobrados internamente também Algumas coisas aconteceram Que serviram de exemplo A gente sabe ano passado Que naquele momento do pênalti Eu tive uma situação na minha cabeça Do que aconteceu com dois jogadores Nosso no jogo do Fluminense No que podia acarretar Ali numa discussão Antes de um pênalti Então a gente pensa em tudo nisso também E a gente pensa sempre No time que é o mais importante A gente sabe agora Que com a lesão do Dinero O Caio vai ser de fundamental importância Então um jogador desse Fazendo gol com esse potencial E com fome Ele mostrou muita fome Hoje eu acho que isso é muito importante É bom para o Cruzeiro E bom para todo mundo Show de bola Está aí as palavras Do Marlon De Leon E Patrick Lopes Por enquanto Não tem nenhum outro atleta Aqui não Quando chegar eu chamo Estamos dando continuidade A minha resposta Aquela hora Cruzeiro venceu E convenceu Barra Por que convenceu? O Cruzeiro fez três gols Gente E não foram gols achados Não Cruzeiro teve mérito E teve competência Na construção Dos seus gols Inclusive no pênalti Que se não pega Na mão do jogador ali Cruzeiro Foi o Barreal Que estava ali no lance O Barreal Que fez o lance do pênalti Então o Cruzeiro Teve mérito Então ele convenceu Na parte ofensiva E ele produziu Bastante jogada Agora Por que Barra? Aonde não convenceu? Sistema defensivo Tem muita coisa Para ser ajustada Nesse Cruzeiro Principalmente No balanço defensivo É Eu falei muito isso Durante a transmissão E o Seabra Viu a mesma coisa Era o que? O Zé Ivaldo Fazia o balanço Para a direita Para cobrir O Willian Só que Cobertor curto Vai cobrindo ali Vai cobrindo ali Outra parte Vai ficar descoberta E justamente O miolo da área Ficava descoberto Que era onde O Wallace E o Romero Estavam Só que o Romero Fez uma partidaça O Romero Estava com um gulinho No meio de campo Então quem Não estava Se projetando Naquele espaço vazio Deixado pelo Pelo Zé Ivaldo Justamente o Wallace Que foi aonde O Seabra No intervalo Corrigiu Colocou o Japa E entrou muito bem O Japa Numa volúpia Juventude Querendo jogar Querendo mostrar trabalho E tem qualidade O garoto Japa E foi ali Que o Cruzeiro Se estabilizou No segundo tempo E foi melhor Do que o Atlético Goianiense No segundo tempo Patrick Diogão Quer falar alguma coisa? Guardando Guardando Então beleza Diogo está lá Ainda na zona missa Para pegar relato Provavelmente Dependendo de quem Chegar ali também Alguém vai perguntar Ou o próprio Diogo Em relação A comemoração Que não teve Que foi um dos fatores Que a torcida Vaiou a equipe Que a gente ficou Sem entender na hora Por que tem essas Vais aqui? O que está pegando? Depois a gente Entendeu ali Algo que Já acontece Desde aquela retomada Do Cruzeiro Principalmente na Série B E pela primeira vez Hoje Quase 60 mil Torcedores Não houve Vai ser uma das perguntas Que provavelmente Irão fazer Para os jogadores Que estão saindo Nesse momento O Cruzeiro Deixou nesse jogo Né Deleon Algumas situações Importantes Para ser corrigida Nesse 14 dias O Seabra falou Com os reforços Também Nós não tivemos Tempo para trabalhar Até acho Que teve tempo Para trabalhar Dentro de um Calendário brasileiro Por exemplo O Cruzeiro jogou Contra um Botafogo Num sábado E foi jogar Com Fortaleza Depois de nove dias Falando de calendário Brasileiro Enquanto os campeonatos Ainda estão ocorrendo É um bom Um bom dia Alguns dias Importantes De trabalho Lógico que Quanto mais Melhor 14 dias Vão ter Questões importantes Para ser tratada Muitas oportunidades Que o Cruzeiro Gerou para o Atlético Goianiense Poder fazer o seu gol E é um time Que é o lanterna Da competição Com o time mais qualificado E as chances Que o Atlético Goianiense teve hoje Talvez o Cruzeiro Não conseguiria Nem sequer Ter vencido A partida de hoje E é justamente Esses ajustes Que tem que ser feitos Nesses 14 dias Em que Os treinadores Brasileiros Reclamam muito Não dá tempo De trabalhar Não tem tempo Não tem tempo As experiências Recentes Quando se tem Uma semana De trabalho Duas semanas De trabalho O time Volta pior Tá As últimas Experiências No Cruzeiro Foram assim Seja com Seabra Foi assim Com o Pepa Foi assim Com quem mais O Como é que chama Argentino Do início do ano Larcamon Com o Larcamon Incrível Cara Incrível É Pepa Larcamon E com Seabra Cruzeiro fica Uma semana Dez dias Duas semanas Descansando Vai voltar melhor Cara Volta numa Anhaca Numa preguiça Aí a gente fala Pô Estava trabalhando Será que realmente Estava trabalhando Então Essa que é a questão Gente Isso aí aumenta Mais a responsabilidade Do cara É Igual Seabra Falou na coletiva O Diogo E também o Deleon Precisamos de trabalho Precisamos de tempo Para poder ajustar Por isso que o mês De agosto Realmente Foi muito ruim Em termos de resultados Vamos ter 14 dias Porque sempre fica Aquela impressão O Cruzeiro Quanto tem dias Para poder trabalhar Até trazendo um exemplo Do Botafogo Depois do Fortaleza Desempenhou muito mal Mesmo depois De uma grande vitória Que esses ajustes Que a gente sabe Que é necessário Que se tiver tempo É importante Desde que aproveite Né Deleon É Não Aproveitando Tá tudo certo Tá tudo certo E Reforçando Aqui né Patrick Gente Cada um Tem a sua opinião A sua forma De ver o jogo E na minha forma De ver o jogo Eu gosto De um futebol Para frente Então Hoje o Cruzeiro Fez três gols E volta a dizer Por mérito O Cruzeiro Não achou Os três gols Cara O terceiro gol Foi uma pintura Cara O Matheus Pereira Dá um lançamento Ele tira o peso Da bola O Caio Jorge Dá um toque Por baixo Das pernas Do goleiro O primeiro gol Foi um chute Marlo ainda Tá falando lá Delão Desculpa te cortar Pode ir Eu queria Eu só chamei o Marlo Para tirar uma dúvida Com ele É uma galera Perguntando Porque tem uma comemoração Que é tradicional Depois do jogo Que é chegar lá E tem comemoração O que rolou Que não teve hoje Teve alguma coisa Ou só não aconteceu A gente comentou agora ali O Romero até falou assim A gente esqueceu De ficar no campo Cara Acabou o jogo Eu fui um desses Que a gente tirou a chuteira Porque a cabeça tava queimando O pé tava queimando Tava muito quente mesmo A gente tava exaurido E por ser difícil jogar Nesse horário Você se desgasta muito E tal A Nação fez uma festa Muito bonita A gente vende resultados ruins E eles estavam presentes A gente sabe que o torcedor É o patrimônio principal do clube E o torcedor Tá acima de todos nós aqui A gente entrega pro torcedor Um resultado De campo A gente tem que jogar com paixão Tem que apresentar bem Essa camisa Mas a situação tá tudo bem O pessoal pode ficar tranquilo É boa sua pergunta Também pra esclarecer Algumas coisas Se não ficou disse Me disse Gera uma coisa Onde não tem Mas a gente tá muito feliz A gente agradece a nação Sabe que quando eles Denominarem que a gente Não vem entregando O bom futebol A gente vai ser cobrado Quem quer jogar Um time de camisa grande Um time que é acostumado A vencer Tem que ser cobrado Tem que ser exigido Pelo torcedor Porque ele vem aqui Pra nos apoiar E quer ver um time que Além de entregar Um futebol gostoso Quer ver um time que compete Um time que seja Mais vibrante dentro de campo E a gente também tem A nossa autocrítica Que não tava sendo assim Por isso que a gente Não tava conseguindo ganhar Mas não é porque a gente Tava largado Ou não tava querendo Entregar resultado Nem nada São coisas do jogo A gente tem essas Alternações durante a temporada A gente tem que aproveitar Esses dias agora Pra recuperar bem Pra fazer a nação feliz Na volta no dia 15 E que assim seja Com mais e mais jogos Obrigado viu Marlon Então tá aí ó Tá esclarecido aí Pra galera que tava perguntando No chat aí Por que que não teve A comemoração do Vick Os caras esqueceram mesmo Foi de sacanagem não Acho que mais pelo calor Da vitória De emoção Tá explicado aí Falamos do Marlon Tá chegando o Romero aqui Assim que vocês verem ele chegando Volta pra cá Beleza? Demorou E super compreensível né Um calorão desde Meu Deus Parecendo Valadares E depois ali É bom né Ressaltarmos ali também A consciência do Marlon Pra poder explicar A tal situação né Adelão? O Marlon Eu tava em off Aqui falando com o Patrick Cara É um cara Muito sereno né cara Em off nada Vazou sua voz Elogiando ele É o vacilão É cara Muito tranquilo Muito consciente É um cara Você vê o olhar dele Quando ele tá sendo perguntado Que ele não vai com aquele olhar De confronto Que tá incomodado E é muito legal Eu falei isso muito Eu falei isso no início Da transmissão Hoje Às vezes o jogador Tá ali cara E ele passa um pouquinho Do Da euforia E se esse cara Botar o microfone Na boca dele Cara Vai sair merda Agora Você tem que tá Nem além do tom E nem muito frio Você tem que tá sentindo A partida Tem que tá ali conectado Mas porque na hora ali Coloca o microfone Vai sair merda E hoje o Marlon Foi muito bem Nas respostas aí E acalmando Dizendo que não tem nada E realmente cara Jogo 11 horas da manhã Você tira o cara Totalmente do Do ajuste dele ali Do relógio biológico dele Os caras tá afim de ir embora Vamos ser sinceros Acabou o jogo 3x1 Os caras tão doidinhos Querendo ir embora pra casa Meu amigo Exatamente Ainda mais depois de uma vitória Seria totalmente assim Inexplicável Não querer fazer A comemoração Faltou alguém lembrar ali Viu Os malacabados Num elenco de 23 jogadores Mas tá bom Tá explicado Não tem nada demais Como eu disse Compreensível Tá ali chegando os jogadores O jogão ali Tá com a preferência Matheus Henrique Tá ali Inclusive foi um dos melhores Na partida Vamos ver se o Diogo Consegue chegar Deixa eu tentar falar ali Vamos ouvir o Matheus Henrique Positivo né A gente sabia que A gente tava devendo um pouquinho Pra nós Pra nosso torcedor Então essa vitória Era fundamental Pra gente ir tranquilo Pra essa folga Com uma confiança Um pouco melhor né E agora é descansar Recuperar bem Porque quando voltar A gente sabe que vai ser bem puxado Mais um gol né Matheus Pra coroar Sua belíssima atuação Também Essa vitória do Cruzeiro Sim feliz né Pelo gol Mas eu destaco A vitória né Porque era muito importante Pra gente né Ainda principalmente Na questão mental ali A gente sabia da importância Desse jogo E esses três pontos E esses três pontos eram Prova-me aqui meu filho O Pedro O Pedro meteu Foi o Pé Fio E saber de nada Muito mais contente Pelos três pontos E a convocação do William Como é que mexeu com o elenco Todo mundo feliz também Ainda mais pra coroar Com uma vitória né Cara Felicidade enorme né A gente tá ali no dia a dia A gente que conhece Um pouco da história do William A gente sabe o que ele passou Né Uns anos atrás aí E hoje tá com esse momento Eu particularmente Muito feliz por ele Falei pra ele ali Que ele desfrute bastante Né É um momento único Chegar ali E que ele possa Aproveitar esses momentos E logo tá aqui com a gente Novo Matheus Vamos tentar falar com o Romero Que o Romero hoje Teve um papel de destaque A gente ouviu ali O Matheus Henrique Vamos ouvir o Romero Nossa parte detalhe Nossa parte física Conseguir recuperar Os caras que estão aí sentindo Pra chegar bem Na reta final do ano E lutar por nossos objetivos Romero Dá pra fazer um bate-volta Na Argentina Ou fica por aqui mesmo Ah Eu vou ficar Aqui no Brasil Eu já fui na Argentina Faz pouco tempo também Aí chuchou contra a boca Deu pra Antar um pouco A saudade da família E acho que Ficar um pouco no Brasil Também é bom pra Descansar Eu gosto muito do Brasil Aí descansar Nossa cabeça E recuperar também Fisicamente E a torcida pelo William Todo mundo vai ter uma folga Menos o William Mas por um bom Um bom significado Né Defender a seleção brasileira É pra poucos Sim Ele merece muito Né Ele merecia muito essa vaga Ele vem trabalhando muito bem Vem se forçando muito Acho que fazendo grandes jogos E era uma lástima Se ele não ia pra seleção Acho que merece muito E tomara que é certo Romero O jogo 11 horas da manhã A gente fez bem Jogou muita bola Desarmou todos Teve uma jogadinha Até a Lazidane Passando o pé na bola Pra sair do marcador Peguei a camisa Desde o Matheus Pereira Por uns 5 minutos Aí Não Mas A gente lutou Eu falei Jogar 11 de manhã Não é fácil Por mais que a gente treina Sempre nesse horário O jogo é diferente A gente conseguiu Sair com os 3 pontos Que eram importantes pra nós Pra nossa confiança E também pra maioria Pra torcida Pra rangar meu filho Tá com o rang na mão ali Tá com o coco bambu Ele é estranho Bom meu filho Você tá doido Esse bagulho de camarão De coco bambu Deu até vontade Mas hoje tem pagode Vamos ouvir o O Matheus Henrique Ainda tá aqui O Caio Jorge De cara Vamos tentar falar com o Caio Jorge Olha o Caio Jorge Tá aqui Peraí Vou tentar chegar aqui Pra poder falar com o Caio Jorge A hora que ele vier Tá dando entrevista ali Pra Globo Que tem Que tem a prioridade E logo depois O Caio Jorge O Matheus Henrique Continua aqui dando entrevista Pros amigos da imprensa O Caio Jorge Tá na entrevista exclusiva ali Com o pessoal da Globo Logo depois disso Ele já tá liberado ali Pra poder Pra poder falar com a gente Só um pouquinho de paciência E nós vamos falar com o Caio Jorge O William tá por ali também Ao lado do Caio Jorge Se tiver oportunidade Dentro da pergunta Faz assim Sabe quantos dias de folga Já vai ter Porque o pessoal tá falando Que vai ter uns dias Bacanas de folga Espera aqui Só um minutinho Fechado Fechado Vamos ouvir o Caio Jorge Depois de cabeça fria Depois de ter passado alguns dias Hoje você fez um gol Tirou um peso enorme Das suas costas A vida de atacante é assim O dia que você tá lá embaixo O dia que você tá lá em cima Aqui no Brasil Tem muitos jogos Um jogo atrás do outro Então o tempo de recuperação É muito curto Eu tava Vinha treinando bem E hoje tava bem Confiante, preparado Por mais que a situação Não estivesse ao meu favor Mas mantive a calma Tranquilidade Meus companheiros também me ajudaram E a sensação, Caio Jorge Fazer um gol Pra quase 60 mil torcedores Dar esse alívio Teve uma assistência também Lavou a alma hoje, né? O Caio Jorge Durante os 90 minutos Com certeza Como eu falei Eu vinha Da partida do Vitória Comecei a atuar um pouco melhor Assim que eu comecei a jogar Um pouco mais na minha posição As coisas começaram a fluir Com uma leveza mais Ali dentro de campo E hoje o gol Me dá uma tranquilidade Pra continuar trabalhando E eu vim em busca Desse gol aqui no Mineirão Com apoio da torcida Foi algo assim E por falar em apoio da torcida Caio Jorge Se você pudesse falar Alguma coisa pro torcedor Que ficou muito chuteado Quando você perdeu aquele pênalti Mas hoje Viu você dar a volta por cima Qual que seria o seu recado Pra esse torcedor? Falar pra eles Continuarem apoiando A equipe Agradecer também Porque eu achei que hoje Eu ia ser inclusive Vaiado Foi muito aplaudido Antes do jogo No início da partida Tive essa visão Dentro de campo Agradeço a ele de coração E agora eu tenho Tenho que manter Os pés no chão E continuar trabalhando Pra dar alegria Dos 9 milhões de torcedores O é seu pai Já conversou com ele hoje Depois desse gol? Ainda não Acabou o jogo Fui pro top Mas daqui a pouco Vou ligar pra ele Deve estar muito feliz Obrigado aqui O prêmio de estrela do jogo De melhor em campo Pela 98 E da estrela bet Também com o Estamos juntos Pagamos juntos Queria que você falasse Porque o Seabra Falou que teve uma conversa Com você Durante essa semana A gente viu em campo Os jogadores te apoiando muito Te motivando a cada lance O que você falasse Como que foi essa semana Pra você? E essas coisas? Foi essa partida Após o penalti perdido Mantive a cabeça no lugar Tive resiliência Saber que Era só um momento Uma partida mal Não que eu fiz Uma partida mal Contra o Inter Fiz uma boa partida Mas acabei perdendo Um penalti ali Que acabou me crucificando um pouco Mas aqui no Brasil É assim mesmo Entendo A raiva do torcedor Naquele momento ali Esse torcedor É assim mesmo Mas falar pra eles Que pode ter certeza Que as coisas vão começar A sair com mais fluidez Agora E o que o Seabra Conversou com você? Ele falou que teve uma conversa Pessoal com você Que ele fez um papo ali Pra te motivar O que vocês conversaram? Uma conversa mais De posicionamento Ali dentro de campo Alguns detalhes Que poderiam me ajudar E fazer a diferença Sobre o movimento De se posicionar um pouco melhor Ter mais tranquilidade Ali E agradecer de verdade A equipe Que me apoiou Desde o dia que eu cheguei Aqui no Cruzeiro Cruzeiro agora Com o dinheiro machucado O Arthur Vomes Negociando a sua saída E teoricamente Você vai ter mais sequência De jogos Está preparado Para enfrentar uma sequência Puxada Até o final da temporada? É Preparado eu sempre estou Venho me cuidando Extra campo Quando estou no CT Também Procuro fazer trabalhos a passo Sempre me cuidei Desde novo Então É uma pena Que meus companheiros Se lesionaram E outros Estão indo embora Mas Faz parte da nossa profissão E estou aqui Para defender Inclusive De todos os planetas Valeu Vai dar conflito De interesse Esse negócio aqui O Caio Jorge Recebeu o prêmio De melhor em campo De duas rádios Uma foi da Betano Outra da Estrela Bet O esporte da sorte Tá Caio Jorge Pelo amor de Deus Vamos ouvir o Willian aqui Eu acho que é o ápice Para o jogador Verdade Na minha cabeça Cara Desde que eu recebi A notícia Que eu tinha sido convocado Passou um filme Na minha cabeça As minhas lesões Eu quase parando De jogar Então Foi Foi bem A semana foi bem emocionante Por tudo isso Mas também Veio a cabeça Todo o trabalho que eu tive Tudo que eu tive que passar Para chegar neste momento Então estou muito feliz Muito feliz Agradecido Por todas as pessoas Que me ajudaram Sempre deixei muito claro aqui Que tenho uma gratidão eterna Com todos os profissionais Que conseguiram me colocar em jogo Tantas vezes Como esse ano Ano passado Então estou muito feliz Agora é Realizar esse sonho aí Tentar ajudar o máximo Lá na seleção Para que as vitórias saiam De um gol Não sou o cara que tem lixo Agora no torseiro Batedor oficial Mais um para ir embora Para a seleção Com peso a menos Nas contas Verdade Hoje foi ainda mais especial Porque era um objetivo Da equipe ganhar o jogo E conseguir fazer isso Ajudando com um gol Ainda mais especial Então Acho que não tinha forma Mais especial De eu me despedir De eu ir para a seleção Do que essa Com três pontos E fazendo gol ainda Estou muito feliz Com tudo que está acontecendo Na minha vida Tá aí Então tudo o que falou aí O Caio Jorge O William O Marlon O Matheus Henrique E o Cruzeiro Já comunicou para a gente Que encerrou Eles serão os últimos atletas Ali a falar Mas eu quero destacar Até para poder rolar Para o Deleon E para o Patrick A fala do Caio Jorge E outra coisa Uma coisa é você ver Uma entrevista Outra coisa é você conversar Olhando no olho do cara Você vê que ele Ele é um cara emotivo Naquela Naquela vez Depois do jogo Quando ele perdeu o pênalti A gente viu uma entrevista Do Caio Jorge Muito emocionado E ele falando ali Pô Eu entrei Já com medo E olha para você ver E até para o Deleon E para o Patrick Falar sobre isso Ele entrou em campo Esperando ser vaiado O Caio Jorge Falou que ele entrou em campo Esperando ser vaiado E aí quando Foram cantar o nome dele Dos jogadores Ele foi aplaudido Ele foi incentivado Pelo torcedor Ou seja Ele entrou Achando que ia ser vaiado Achando que ia ser criticado E recebeu apoio E isso aí Se transformou Em um bom futebol Hoje dentro de campo Tanto é que o Caio Jorge Hoje fez um gol E uma assistência E foi eleito ali Por duas rádios O melhor jogador O melhor jogador em campo Patrick e Deleon Estou subindo Importante demais Porque falamos muito Antes da partida Deleon Que a torcida do Cruzeiro Estivesse aqui E nos momentos O caso Acontecesse Dos meninos Entrarem em campo Apoiar A torcida do Cruzeiro E isso fez ele Ganhar mais energia E fazer a boa partida Que ele fez aqui hoje Quantas vezes a gente fala Que não vai Assim É a nossa Opinião E um conselho Que a gente dá Agora cada um Faça o que quiser Não vai Antes E nem durante Os jogos Exceto Aquele jogador Que já está aqui Desde o ano passado Fazendo raiva Isso aí É aceitável Dá para entender Agora o Caio Jorge Cara Eu falei A gente tem que ter A mesma paciência Que a gente teve Com o Verão Que foi uns quatro meses Para ele começar A fazer boas partidas Gente Tem que ser sim Entendeu Não pode Dentro de três Quatro meses A gente Queimar Um jogador Um investimento Que foi feito E um jogador Que a gente sabe Que já fez Boas atuações Em outros lugares Ok Então é o seguinte Viu a palavra Do Caio Jorge Cara ele recebeu Incentivo e motivação E do meu ponto de vista Foi o melhor jogador Hoje da partida E tanto que nós Estava certo No nosso Momento de análise Aqui Quem foi o melhor Na partida Recebeu dois prêmios Lá segundo o Diogo E o Lucas Romero Nós citamos também Matheus Henrique O próprio Matheus Pereira Mas o Caio Jorge Até pela Forma decisiva Que ele atuou hoje Porque deu uma assistência Fez um gol E ainda gerou oportunidades Para outros gols A galera xinga a gente Mas a gente está vendo o jogo Galera A gente está assistindo o jogo É Então Parabéns para a torcida Do Cruzeiro Que fez o certo Apoiou o Caio Jorge Gritou o nome do menino E não só pelo gol E pela assistência Mas a movimentação dele Hoje Cara Foi de um centroavante Com qualidade Que sai da área Que é o tipo de centroavante Que eu gosto Eu gosto do centroavante Que fica perto da área Mas ele tem que ter Qualidade fora da área Para Sabe Uma boa relação Com a bola Para dar aquele passe De dois Três metros Fazer o facão certo Abrir espaço Para os meios chegar E eu acho que hoje O Caio Jorge Foi esse centroavante Que eu acho que é interessante Para qualquer clube brasileiro Podemos dizer Que depois de onze partidas Ele que desde que estreou Contra a equipe Do Bragantino Naquela independência Na verdade décimo Porque contra o Bragantino Ele não entrou Ele estreou hoje Com a camisa do Cruzeiro Estreou hoje Fez uma boa partida Cara Outro aqui Vou lembrar de outro O Vidalba Cara O quanto que o Vidalba Cresceu E na estreia do Vidalba Eu falei assim Que isso Meu Deus Jogador esse Cruzeiro Contratou E veio crescendo Veio crescendo E está aí desde Janeiro ou fevereiro É o Vidalba Está desde fevereiro Fevereiro Ali meia de fevereiro Então olha Para você ver Hoje o Vidalba É um jogador Importantíssimo Ele sempre está entrando Nos jogos E quando alguém Algum defensor Por cartão Ou por lesão Não pode jogar Cara o Vidalba Entra Cara ele passa Ileso Em branco Faz boas partidas Então cara Tem que ter paciência É lógico que paciência Tem limite É igual eu te falei Tem jogador Que está aí Desde o ano passado A gente já sabe Que não vira Que não resolve Aí é outra situação Agora o jogador O jogador chegou O jogador chegou O cara Um mês Tem que ter paciência Dois meses Tem que ter paciência Três meses Tem que ter paciência E uma hora Vai dar resultado Galera Tomara do Mineirão Tomara que o pessoal Paulo aqui Cadê o caderninho Cadê Tá saindo sua voz A ótima partida Dos meninos Meu raciocínio final Não dá pra abrir mão De um centroavante Não dá Ah Você vai jogar no 4-3-3 Você vai jogar no 3-5-2 No 4-1-4-1 Não me interessa Eu quero um centroavante Eu quero um homem Perto Da área Olha aqui Olha que filho de uma égua Olha aqui Olha aqui Vou mostrar pra vocês Fecha aqui Ô Deleão Ô Patrick Fecha aqui Fecha aí Ô Patrick Eu não achei Olha aqui Eu não achei O que tava escrito Tá em branco Cadê Eu não achei Mas eu fui lembrei Dessa observação Então Dito isso Não dá pra abrir mão De ter um centroavante Não dá Meu amigo Tem que ter um cara Lá perto da área Um cara É o cara que faz gol Gente E ponto Ah o Matheus Pereira Pra flutuar Faz o que ele quiser É joga do jeito que ele quiser Mas o Cruzeiro tem que ter um centroavante Com capacidade Então Dito isso Daqui 14 dias Estamos aqui novamente Contra o São Paulo Galera Obrigado aí Tá Uma ótima tarde pra vocês Um ótimo domingo E me segue lá nas redes sociais Lá ó Diego Deleon Zero Beleza Diego Deleon Zero E me deixa Tá Que hoje tem pagode E essa análise foi feita Eu lembrei Essa análise foi feita Com base Na anotação Ele ficou 5 minutos Patrick Lopes Patrick Lopes Você vai ser Eu vou ler As considerações virais Patrick Espera aí só um minutinho Não dá velho O Diogo é foda O Diogo O Patrick realmente vai ler Boa tarde galera Nada melhor do que Um domingão É que o Cruzeiro venceu Ainda teremos ainda O resto de dia é maravilhoso E principalmente 14 dias de tranquilidade Espero que esse Cruzeiro Que o próprio Seabra Tem pedido tanto tempo A trabalhar Venha trabalhar E que venha Ter resultado Já contra o São Paulo Aqui No domingo Dia 15 de setembro 6h30 da tarde Enquanto vocês Vão ir pro pagode Papai vai pro culto Daqui a pouco Tamo junto Os caras mandando aqui O Marcos Falando que a gente Pede like Mas não tá nem aí Pros seus inscritos É verdade cara A gente lê bastante Comentário aqui No pré-jogo No intervalo Depois do jogo Mas na live Resenha Celeste Tem os momentos Sempre da interação Com a galera O negócio é que agora É domingo Duas horas da tarde Me deixa Deixa eu aproveitar O domingão agora Dar aquela curtida Descansar Aproveitar esses 15 dias Porque depois Volta com tudo Até a reta final De campeonato brasileiro E também de Copa Sul-Americana Galera Agradecer demais Quem tá ligado com a gente Nessas 5 horas e 20 Que nós estamos ao vivo Aqui na Cruzeiro Esportes Quem não deixou O likezão no vídeo Deixa Quem não é inscrito Aproveite pra se inscrever Ótimo domingo Pra você que tá ligado Com a gente No canal Cruzeiro Esportes Amanhã A gente volta aí Às 7h30 da noite Com a live Resenha Celeste E essa semana vai ser Não vai ter ser Segunda a sexta Não tá galera A gente deve fazer A Resenha Celeste Duas ou três vezes na semana Até porque agora Não tem jogo Não tem tanto assunto Não tem contratação É mais ali a preparação Para o próximo jogo Tamo junto Assim como o Cruzeiro Nós vamos descansar É Eu vou Eu vou Eu vou Lê suas considerações Não, não Como é que fala O Seabra fala É porque a gente Agora vai ter o período De descanso De descanso Pra recuperar Pra recuperar Mas tamo junto Então Deixa eu só ler Minhas considerações Sinais aqui Meu povo Aqui ó É É muito chato Minha consideração É o seguinte Ó Foi uma transmissão Muito boa Onde o Cruzeiro Abriu o placar Atingimos 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 Bota o La 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 Tamo junto Meu povo Bom domingo Valeu Atingimos 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 O nosso álcool.